Bom, e agora a gente vai exibir aqui uma reportagem que mostra como que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra, né? Todo mundo tem uma missão aqui, não tem como. Todos nós temos uma missão. Cada pessoa carrega consigo um propósito de vida, é isso. E feliz é aquele que usa essa missão para o bem das outras pessoas. Então a mulher que nós vamos conhecer agora tomou para si a missão de levar esperança por meio da própria história de luta contra uma doença muito grave. Ô gente, o mundo tem jeito. Missão. No dicionário significa uma incumbência que alguém deve executar. Há quem acredite que cada um tem um propósito nessa vida, algo a cumprir. Pois hoje nós vamos conhecer uma mineira que tem um encargo muito importante. Levar uma mensagem de fé e amor para as pessoas. Raizna tem 27 anos de idade e uma história de vida que por si só já ensina muita coisa para a gente. Ela é de Patos de Minas, Minas Gerais. Em 2018 descobriu um tipo raro de câncer. Em entrevista por Skype, ela compartilhou um pouco do crescimento dela ao longo de toda a batalha que travou contra a doença. Eu tive um carcinoma neuroendócrino, um câncer agressivo, raro, de desenvolvimento muito rápido. A descoberta, ela se deu por um sangramento que aconteceu fora do meu período menstrual. Dali eu já senti a necessidade de procurar um ginecologista. A minha primeira consulta já denotou uma certa dificuldade. O médico já realizou ali os meus exames e viu que não estava nada muito bem. Contar a notícia para os pais foi a tarefa mais difícil no início dessa luta. Ai, eu diria que essa foi a pior parte. Eu sempre fui muito independente, né? Então, todas as consultas, até mesmo boa parte dos sintomas eu enfrentei sozinha, mais caladinha. Então, eu fui às consultas, fiz os exames, sem tentar alarmar muito, né? Eu acho que quando a gente tem essa sensação de que está incomodando, a última coisa que a gente quer é levar uma notícia ruim para as pessoas, né? Então, foi muito difícil. Eu diria que foi a parte mais complicada de tudo, de receber o diagnóstico. Perder os cabelos durante o tratamento também não foi nada fácil. Até que, com a ajuda dos amigos, que fez um hospital, ela conseguiu enxergar a própria beleza. E a perda do cabelo foi um baque, né? Porque, a princípio, eu não deveria ter perdido. O médico me deu essas esperanças. Então, quando veio a metástase, o tratamento ele exigia. Raizna namorou o Matheus, um jovem que também lutava contra o câncer, mas que, infelizmente, morreu. Os dois se conheceram durante o tratamento. Quando eu o conheci, eu conheci um momento de muita alegria. Muita alegria porque eu estava finalizando o tratamento. Muita alegria porque nós estávamos no dia onde todos os nossos amigos estavam reunidos no hospital. Então, foi um momento feliz. Foi um momento que eu acredito que tenha sido uma virada de chá, tanto para mim quanto para ele. Depois que Matheus morreu, a família começou a campanha Matheus Vive, que incentiva a doação de sangue e medula óssea. Uma iniciativa que já ganhou espaço na telinha do Bem na Hora. Fico muito agradecido. Uma pena, né? Não penso as pessoas, mas são pessoas que pensam no próximo. Com certeza, faz isso por bondade. E tá aí a campanha, né? Tem que doar sangue. Vamos ajudar o próximo, que um dia pode ser você. Em Minas Gerais, a campanha também pôde ganhar força por meio da Raizna. Matheus, um dia antes de partir, ele precisou tomar algumas bolsas de sangue. No início do tratamento, ele também precisou. Então, era algo que já era do cotidiano dele mencionado, a importância, né? Ele já tinha falado a respeito várias outras vezes. E no final da sua jornada, foi diferente. Com a necessidade das bolsas de sangue, surgiu a necessidade de pegar o celular e gravar um vídeo, aleitando as pessoas sobre a importância desse ato, né? Raizna hoje passa por acompanhamento médico, mas está muito bem de saúde. Algo que pode ser chamado de milagre, já que as perspectivas dos médicos não eram nada animadoras. A missão dela de levar uma mensagem de esperança com a própria história de vida continua. E assim, ela nos mostra que o mundo tem jeito. Hoje, depois de todo esse furacão, eu não sei dizer quem eu seria, né? Ouso dizer que gosto muito mais de mim hoje do que se eu não tivesse passado por isso para a minha vida. Eu acredito que as dificuldades, os aprendizados, eles são molas propulsoras que nos levam adiante, que nos levam para lugares imagináveis. Olha, Raizna, nós fizemos questão de mostrar a sua história aqui no programa, porque muitas pessoas que nos assistem agora estão passando por momentos difíceis como você enfrentou. E essas pessoas precisam ouvir mensagens positivas, não é verdade? Mensagens de esperança, que ajudem na renovação diária, que é a luta contra esta doença. E você, corajosamente, faz isso de uma forma muito simples, de uma forma muito bonita. Por isso, nós, aqui do Bem na Hora, agradecemos muito por você ter compartilhado com a gente parte da sua vida. Pode aplaudir, Rona. Vamos aplaudir a Raizna. Você é de beijar e guardar, viu, minha querida? Tudo de bom para você. Tudo de bom. Então, vamos lá.